Charles Dubronques desabafa após derrota no UFC 300. E esperar que vocês ainda continuem torcendo e vibrando por mim. Porque tudo isso que eu tô vivendo aqui é maravilhoso. Obrigado, obrigado, obrigado de coração. O que eu posso cometer? Vou voltar mais forte. É isso, é o jogo, não tem muito o que fazer. Tive um campeonato maravilhoso, tive uma semana maravilhosa aqui de colo de peso. Mas é isso, hoje não foi o dia, não era pra ser. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo, tô bem. Daqui a pouco eu volto melhor.